Olá, Cláudio Abaraçal, equipe, amigos do programa Alta Qualidade. Hoje nós vamos comentar a osteoporose e solicito a você com carinho para que nos brinde com as suas perguntas através do e-mail contato arroba programa alta qualidade ponto com ponto br. A Silmara Lopes do Catiapô em São Vicente pergunta o que é a osteoporose, doutor? Quais os seus sintomas e a partir de qual idade aparecem? Silmara Lopes, obrigado pela pergunta. Olha, a osteoporose na verdade é uma perda de mineral. O osso vai ficando mais rarefeito, ele fica mais frágil, então mais suscetível à fratura. Normalmente a idade é a partir da mesma... O osso vai ficando mais frágil, então 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 mais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto